E agora é o Zé Horácio, né? O Zé Horácio aí, ó. E o Zé Pereira e o Dedé. Olha a novidade do Dedé. Olha a novidade do Dedé. Olha a novidade. Dois a um de virada. Jogada espetacular. Olha a novidade. O Zé pode soltar uma. E o Zé Pereira mandou ele partir pra cima. Olha, mas rapaz, você é robador, cara? Foi, mandou. Tá louco, mate. Tô chegando aí. Tô bom, cara. Como é que vai fazer? Vamos voltando pra trás, né? Eu faço aonde eu quiser, o Zé, meu. É sim. O Zé, eu tô fazendo aqui com a... O Zé, eu tô fazendo aqui com a... Daqui a meia hora eu tô chegando aí. O melhor ali tá no banco. Mas tá o melhor no banco, o melhor. Quer chegar onde? O Zé, tu é doido, Dedé. Já tá falando. O Zé Pereira perdeu tão bom. Ele veio tão bom. Olha o que foi no meio desse jogo. Deixa ele vir. Olha aqui, tem acabou com ele. O que é que acabou com ele? Não, Dedé. Boa, Zoraça. Deixa eu achar graça, Zoraça. Boa, Zoraça. Que o Zãozinho tá ensinando aí. O Zãozinho começou a pensar. Pensar não, que até ganho, cara. Bora, macho. Vamos rogar, rapaz. Rapaz, eu sou jogador, negar. O Zé Pereira ganhar. Aqui não me assombra não, cara. Eu sempre saio desse jogo, velho, cara. Aí é o varão. Jovem 1, 2, 1. Isso é muito bomzinho, né, cara? O Zé Pereira sai na hora. É o varão. Isso é muito bom nesse jogo. É um jumento, velho, velho. Olha, você vai, vai. Você vai, vai. Se não vai, sai do meio. Isso é o varão. É o varão. Olha aí. Você vai ver o que aí? Olha aí. Vai aqui, ó. Vai aqui, ó. Vai aqui, ó. Vai aqui. Vai aqui. Vai aqui. Vai aqui. Depois sai por lá, né, não? É, bixi. Tava ruim. Tava ruim, parece que piorou, Jorássio. Tava ruim, parece que piorou. Pera também, não tem ideia. Qualquer que essa pedra aí. Que quer que ela lá? Aqui não tinha mais de vagar Aqui tá ganho Aqui tá ganho, aqui tem chicolinho não Aqui tá um pobre coitado Coitado Eu não entro a caramba, aqui não tem vaga não Perdeu, Teraça Não tem vaga aqui não Bastante trocado, né, cara Vamos por um, tudinho Eu não conheço não Eu não conheço Apertou mesmo? Esse daqui foi fuleraio Aqui é só comendo Ô Zé Bono, é do Rocha meu filho Se tampar, pega duas O que é pra me escolher? Eu comendo bem devagarzinho Bora, eu quero mais Zé Pereira Eu quero mais Isso aí já tá Exatamente Não tem mais não Tá bom Negócio de garafa Eu não faço bem de garafa Tô bom, você sair daquele jogo Não sabe de nada, velho Esse velho conhecendo besteira de café lá Não sabe de nada Fica lá daí, Tito Não sabe de nada não De graça Eu não quero não Vamos buscar ele aqui, ó Vamos buscar ele aqui, ó Tá certo É duas, é duas, é duas, é duas Aí depois pega aqui Aí empata já já Empate, seu Zé Empatou, 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 empatou Empatou Empate, seu Zé E eng訂せam a mão Claro De graça